Quero que você me diga Quero que você me diga se você me quer Quero ouvir a tua voz acesa nessa chama Eu quero ver a tua beleza pura de mulher Você é uma joia rara que brilha em meu peito Você é todo o meu sentido, você é mulher Sozinho preso em meu quarto, eu sonho acordado Pensando em você e as horas não querem passar E quando tento esquecer, muito mais eu me lembro Daquele beijo aquela noite, não quero deixar Eu quero que você me ame Me ame amor Eu quero que você me adore Me adore amor Vem logo, meu benzinho vem me amar Sem você não dá pra ser Venha logo me amar Vem logo, meu benzinho vem me amar Sem você não dá pra ser Venha logo me amar Eu quero Quero que você me diga se você me ama Quero que você me diga se você me quer Quero ouvir a tua voz acesa nessa chama Eu quero ver a tua beleza pura de mulher Você é uma joia rara que brilha em meu peito Você é todo o meu sentido, você é mulher Sózinho preso em meu quarto, eu sonho acordado Pensando em você e as horas não querem passar E quando tento esquecer, muito mais eu me lembro Daquele beijo aquela noite, não quero deixar Eu quero que você me ame Me ame amor Eu quero que você me adore Me adore amor Vem logo, meu benzinho vem me amar Sem você não dá pra ser Venha logo me amar Vem logo, meu benzinho vem me amar Sem você não dá pra ser Venha logo me amar Oh 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 Eu tive que te dar amor No momento que você pedia Eu tive que te dar a paz No momento que você queria Eu tive que te dar afeto No momento que você me amava Eu tive que te dar a luz No momento que a luz se apagava E a vida foi seguindo o rumo O destino de uma louca paixão Você até me dominava Mas um dia tudo terminou Vai, segue o teu caminho Viva feliz com quem você quiser amar Só não esqueça dos momentos bons Que ao lado meu você viveu Só não esqueça dos momentos bons Que ao lado meu você viveu Eu tive que te dar amor No momento que você pedia Eu tive que te dar a paz No momento que você queria Eu tive que te dar afeto No momento que você me amava Eu tive que te dar a luz No momento que a luz se apagava E a vida foi seguindo o rumo O destino de uma louca paixão Você até me dominava Você até me dominava Mas um dia tudo terminou Vai, segue o teu caminho Viva feliz com quem você quiser amar Só não esqueça dos momentos bons Que ao lado meu você viveu Só não esqueça dos momentos bons Que ao lado meu você viveu Valorás Lá, 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 lá화� Quando você foi embora, você nem imaginou A dor que eu iria ficar O tempo já passou, você tanto já mudou Já não é mais a mesma pessoa Eu confesso que eu por você quase morri De tristezas, quanta agonia E agora volta, se dizendo arrependida Não dá mais, segue o teu caminho Eu já tenho outro alguém no meu caminho Eu já tenho outro alguém no meu caminho E por falar em amor Sinto muito, é sua vez de chorar Lá, 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 lá Quando você foi embora, você nem imaginou A dor que eu iria ficar O tempo já passou, você tanto já mudou Já não é mais a mesma pessoa Eu confesso que eu por você quase morri De tristezas, quanta agonia E agora volta, se dizendo arrependida Não dá mais, segue o teu caminho Eu já tenho outro alguém no meu caminho Eu já tenho outro alguém no meu caminho E por falar em amor Falando de amor, vou contar Encontrei a pessoa que eu Tanto queria encontrar Que me ama, me deseja Me adora e tanto me quer Sinto muito, é sua vez de chorar Sinto muito, é sua vez de chorar Sinto muito, é sua vez de chorar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá É... Tanto chorei pela dor que passei Mas me erguei É... Você mudou, você foi embora E me deixou E daí não vou mais chorar Você passou Outro alguém chegou E agora Eu estou tão feliz E agora Eu estou tão feliz Você Nem podia imaginar Que um dia esse alguém Fosse me querer bem Cantar O meu destino Eu vou cantar Pois eu posso afirmar É bem melhor sorrir É bem melhor sorrir É bem melhor sorrir Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Pela dor que passei, mas me reerguei É, você mudou, você foi embora e me deixou E daí, não vou mais chorar, você passou Outro alguém chegou, e agora eu estou tão feliz E agora eu estou tão feliz Você nem podia imaginar que um dia esse alguém Fosse me querer bem Cantar, o meu destino eu vou cantar Pois eu posso afirmar É bem melhor sorrir É bem melhor sorrir É bem melhor sorrir Eu sou o sol da manhã Eu sou o raiz do seu cantar Eu sou o sol da manhã Eu sou o raiz do seu cantar Dança, menina bonita que eu quero ver Você mexer no requebrar Dança, menina, dança, dança eu quero ver No swing do meu samba Quero ver samba, lelê Dança, menina, dança, dança eu quero ver No swing do meu samba Quero ver samba, lelê É o sol, é o sol que chegou É um novo dia Sorria que a vida te quer feliz Sorria que a vida te quer feliz É o sol, é o sol que chegou É um novo dia Sorria que a vida te quer feliz Ele veio da senzala Ele veio da Bahia Ele é do rio É o pai da alegria Seja dinheiro Seja quadrado Ou sincopado Ele tem magia Seja machiste Pagode Partido alto O samba é a cara Da raça do meu Brasil O samba é a cara Da raça do meu Brasil Eu sou o sol da manhã Eu sou o raiz do seu cantar Eu sou o sol da manhã Eu sou o raiz do seu cantar Dança, menina bonita que eu quero ver Você mexer no requebrar Dança, menina Dança, dança Eu quero ver No swing do meu samba Quero ver samba, lelê Dança, menina Dança, dança Eu quero ver No swing do meu samba Quero ver samba, lelê É o sol É o sol que chegou É um novo dia Sorria que a vida te quer feliz É o sol É o sol que chegou É um novo dia Sorria que a vida te quer feliz Ele veio da senzala Ele veio da Bahia Ele é do rio É o pai da alegria Seja de enredo Seja quadrado Ou sem culpado Ou sem culpado Ele tem magia Seja machixe, pagode Partido alto O samba é a cara Da raça do meu Brasil O samba é a cara Da raça do meu Brasil O samba é a cara Da raça do meu Brasil O samba é a cara O samba é a cara Do meu Brasil O samba é a cara Da raça do meu Brasil Preste atenção A hora é essa Eu vim lhe falar Preste atenção Cheguei mais perto Vamos conversar Preste atenção Já não dá mais Já não dá mais Para viver o amor É a nossa chama Que se apaga agora Tudo terminou Preste atenção A hora é essa Eu vim lhe falar Preste atenção Cheguei mais perto Vamos conversar Preste atenção Já não dá mais Para viver o amor Amor É a nossa chama Que se apaga agora Tudo terminou muito Amor Eu já não posso mais Eu não posso mais, eu já não posso mais viver assim, amor, amor Eu não posso mais, eu já não posso suportar a dor Paixão se acaba com tanto ciúme Ciúme é a causa da destruição Lembra que você falava isso pra mim Agora sou eu quem te fala, amor Eu já não posso mais, eu já não posso mais viver assim, amor, amor Eu não posso mais, eu já não posso suportar a dor Eu já não posso mais, eu já não posso mais viver assim, amor, amor Eu não posso mais, eu já não posso suportar a dor Preste atenção, a hora é essa e eu venho falar Preste atenção, cheguei mais perto, vamos conversar Preste atenção, já não dá mais para viver o amor É a nossa chama que se apaga agora, tudo terminou Eu já não posso mais, eu já não posso mais viver assim, amor, amor Eu não posso mais, eu já não posso suportar a dor Eu já não posso mais, eu já não posso mais viver assim, amor, amor Eu não posso mais, eu já não posso suportar a dor Acorda, meu amor, meu bem maior Acorda e comece a me beijar Vamos fazer com o carinho que a noite pintou Acorda, meu amor, vem fazer amor Acorda, meu amor, meu bem maior Acorda e comece a me beijar Vamos fazer com o carinho que a noite pintou Acorda, meu amor, vem fazer amor Eu me lembro tudo, tudo que eu te fiz Tirei tua blusa suada e te beijei Hoje eu quero repetir a dose do amor Vem, deixa os corpos rolar que eu juto aqui e tô Vem, deixa os corpos rolar que eu juto aqui e tô Acorda, meu amor, meu bem maior Acorda e comece a me beijar Vamos fazer com o carinho que a noite pintou Acorda, meu amor, vem fazer amor Eu me lembro tudo, tudo que eu te fiz Tirei tua blusa suada e te beijar Tirei tua blusa suada e te beijei Hoje eu quero repetir a dose do amor Vem, deixa os corpos rolar que eu juto aqui e tô Vem, deixa os corpos rolar que hoje eu tô quito Vem, deixa os corpos rolar que hoje eu tô quito Isabel, Isabel, Isabel morava lá no Morro da Alegria E agora por que chora Isabel? Ah, Isabel! Isabel, Isabel, Isabel morava lá no Morro da Alegria E agora por que chora Isabel? Lembra que eu te dei meu sobrenome e até te dei uma casa pra morar É bem verdade que lá no Morro não tinha luxo Mas tinha um coração que te amava, te respeitava e até chorava por você Mas você não quis, você preferiu a traição Agora chora, lamenta e chora Isabel, já tem outra em seu lugar O reinado que você jogou fora Agora tem uma pérola que brilha sem parar O reinado que você jogou fora Agora tem uma pérola que brilha sem parar Isabel, 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 Isabel morava lá no Morro da Alegria E agora por que chora Isabel? Lembra que eu te dei meu sobrenome e até te dei uma casa pra morar É bem verdade que lá no Morro não tinha luxo Mas tinha um coração que te amava, te respeitava e até chorava por você Mas você não quis, você preferiu a traição Agora chora, lamenta e chora Isabel, já tem outra em seu lugar O reinado que você jogou fora Agora tem uma pérola que brilha sem parar O reinado que você jogou fora Agora tem uma pérola que brilha sem parar Eu me lembro bem Eu me lembro bem Eu me lembro bem Que você foi o meu bem Eu me lembro bem Eu me lembro bem Eu me lembro bem Que você foi o meu bem Sofri na vida Perdido no tempo Tentando encontrar uma razão pro nosso fim Mas a lua que clareia meu barraco Me disse que seus olhos são a paz do meu viver Eu quero, quero muito Eu quero, quero muito te dizer Que você é a fonte do meu, do meu querer Que você é a fonte do meu, do meu querer Me lembra, meu amor Eu me lembro bem Eu me lembro bem Eu me lembro bem Que você foi o meu bem Eu me lembro bem Eu me lembro bem, eu me lembro bem, que você foi o meu bem Sofri na vida, perdido no tempo, tentando encontrar uma razão pro nosso fim Mas a lua que clareia meu barraco, me disse que seus olhos são a paz do meu viver Eu quero, quero muito te dizer, que você é a fonte do meu, do meu querer Que você é a fonte do meu, do meu querer Que você é a fonte do meu, do meu querer Bem, foi assim que você foi embora E eu, aqui estou, a chorar, pelo amor que você me deixou Volta, me dá mais, um carinho, e um momento pra nós dois Não, faz isso não, egoísmo não, vai levar a lugar nenhum Por isso eu sei, que você vai se sensibilizar Quando este samba escutar, tenho certeza Que o seu coração vai chorar Quando este samba escutar, tenho certeza Que o seu coração vai chorar, amém Bem, foi assim que você foi embora E eu, aqui estou, a chorar, pelo amor que você me deixou Volta, me dá mais, um carinho, e um momento pra nós dois Não, faz isso não, egoísmo não, vai levar a lugar nenhum Por isso eu sei, que você vai se sensibilizar Quando este samba escutar, tenho certeza Que o seu coração vai chorar Quando este samba escutar, tenho certeza Que o seu coração vai chorar, amém Bem, foi assim que você foi embora E eu, aqui estou, a chorar, pelo amor que você me deixou Volta, me dá mais, um carinho, e um momento pra nós dois Não, faz isso não, egoísmo não, vai levar a lugar nenhum Por isso eu sei, que você vai se sensibilizar Quando este samba escutar, tenho certeza Que o seu coração vai chorar Quando este samba escutar, tenho certeza Que o seu coração vai chorar Que o seu coração vai chorar De tantas batucadas que alegra o povão Os sete malandros do Rio Fazem a festa no seu coração Ao clarão da lua ou sob a luz do sol Na dança com ginga e magia Na dança com ginga e magia No peito e na raça com guia de pé Na passarela Na passarela Em defesa do enredo Ele baila contente Com brilho latente Malandro é um homem de paz Vem pra graça no mar Eu sou malandro, eu sou tradicional Eu sou, eu sou, eu sou a cara do rio Em qualquer passarela Eu faço a festa com muita emoção Tem zoeira, tem bafafá Vem pra ca samba Eu sou malandro, eu sou tradicional Eu sou, eu sou, eu sou a cara do rio Em qualquer passarela Eu faço a festa com muita emoção Tem zoeira, tem bafafá No gingado de oio Quero ver você sambar Oh, meu Rio de Janeiro De tantas batucadas que alegra o povão Os sete malandros do Rio Fazem a festa no seu coração Oh, meu Rio de Janeiro De tantas batucadas que alegra o povão Os sete malandros do Rio Fazem a festa no seu coração Ao clarão da lua Vou sob a luz do sol A dança com ginga e magia No peito e na raça com guia de pé Vem chegando na passarela Em defesa do enredo Ele baila contente, com brilho atente Malandro é imunente, mas vem pra caçambar Eu sou alandro, eu sou tradicional Eu sou, eu sou, eu sou a cara do rio Em qualquer passarela Eu faço a festa com muita emoção Vem, vem, vem pra caçambar Eu sou alandro, eu sou tradicional Eu sou, eu sou, eu sou a cara do rio Em qualquer passarela Em qualquer passarela Eu faço a festa com muita emoção Tem zoeira, tem bapapá No gingado de oiô Quero ver você sambar Tem zoeira, tem bapapá No gingado de oiô Quero ver você sambar Alô, sete malandros do rio Vamos chegando Que beleza Beleza Felicidade Oh glória A esta roda de samba Obrigado a você Que é padrinho de todos nós Salve 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 A praça do Rússio vai ficar mais animada É sabado, minha gente Vamos lá, rapaziada Recordar Um bom samba pra valer Isto é Sambastião Isto é massa, isto é povão Isto é Sambastião Isto é massa, isto é povão Isto é Sambastião Isto é massa, isto é povão Atalvo Alves Atalvo Alves Júnior O Sambastião Virou moda na cidade Oh glória A esta roda de samba Obrigado a você Que é padrinho de todos nós Salve 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 A praça do Rússio vai ficar mais animada É sábado É sábado, minha gente Vamos lá, rapaziada Recordar Um bom samba pra valer Isto é Sambastião Isto é massa, isto é povão Isto é Sambastião Isto é massa, isto é povão Isto é Sambastião Isto é massa, isto é povão Isto é Sambastião Isto é massa, isto é povão Isto é Sambastião Isto é massa, isto é povão Salve!